Quando a gente quer a pessoa amada na vida da gente, pra sempre, a primeira coisa que a pessoa faz o que? Trazer a escova de dente pra sua casa ou você levar pra dela, não é? Então hoje eu tenho uma amarração amorosa, tá? Definitiva, não vai desfazer de jeito nenhum, tá bom? Então acredite, tenha fé, só faça se você ama, é muito, muito poderosa na força de Dona Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. Então não tem como dar errado, gente, não tem, só se você fizer errado, tá? Se você substituir, não substitua por nada, tá bom? Então, ó, fácil demais, coloque aqui, salve Pomba Gira, tá certo? Deixe seu like, se inscreva no canal, porque é muito importante pra gente, assim você participa das nossas orações, bens e mentes e não perde nada. Ó, você vai pegar duas escovas de dente, certo? Uma sua e uma do seu amado, uma sua e uma do seu amado. O que é que você vai fazer? Você vai marcar a sua e vai marcar a dele, mas como se ganhou, aqui eu tenho o nome do meu amado. Você pode passar aqui, ó, uma fita e isso você vai fazer na outra escova de dente também, né? Marcando aí a escova de cada um, tá certo? Aí você faz isso em cada uma. Depois você vai pegar, ó, botar de frente, marcou a sua, marcou a do seu amado, bota de frente, uma pra outra. Aí você vai chegar aqui, ó, chega aqui e você vai fazer o que? Vai amarrar, ó, amarrar. Pedindo a quem? Salve, pomba gira das sete encruzilhadas, que a senhora possa amarrar a vida de fulano a mim. Salve, pomba gira das sete encruzilhadas, que você possa amarrar fulano a vida de fulano a mim. Você vai falar isso sete vezes, ó. Salve, pomba gira das sete encruzilhadas, que você possa amarrar a vida de fulano a mim. Ou seja, gente, a vida dessa pessoa vai estar ligada totalmente a você. Não vai desgrudar de jeito, de jeito, de jeito nenhum, tá bom? Porque na força de quê? De Dona Maria Padilha das sete encruzilhadas. É algo forte e poderoso. Lembrando, não consegue fazer isso em casa. Você quer fazer uma oferta ainda maior e não pode. Quer, não consegue despachar. Então, você pode participar dos nossos rituais. É uma oferenda linda, gente. Linda, linda, linda. Entrega a entidade, tá bom? Ó, trabalho pra fazer o amor voltar. Amarração amorosa, adoçamento, broxamento, separação e chora nos meus pés, tá? Ó, oferenda linda, ritual coletivo pra ajudar todo mundo. Chama aqui no WhatsApp promoção, tá? Aproveite porque tá acabando. Lembrando que é mandado o vídeo pra você, mostrando que o seu trabalho realmente foi feito. Isso é muito, muito, muito importante. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, o que é que você vai fazer agora, tá certo? Você vai pegar, vai enterrar essas escovas. Por que enterrar, cigana? Porque o que você enterra não volta, não é desfeito, tá bom? Só se você for lá e desenterrar. Então, você vai enterrar isso. Vai enterrar onde? Pode ser em uma planta, pode ser diretamente no chão, tá bom? Aí, enterrou. Vamos dizer que eu enterrei, tá? Em cima, vou acender uma vela pra pomba gira das sete encruzilhadas. Agradecendo. Obrigado por trabalhar ao meu favor. Obrigado por amarrar fulano a mim. Obrigado, obrigada, obrigada. Salve, pomba gira. Salve toda falante de pomba gira. Sempre, sempre agradecendo, tá bom? Ó, deixa queimar. Queimou tudo. Deixa lá, tá certo? Não aguenta mais esse homem, não aguenta mais essa mulher. Tá pegado demais, tá morrendo de ciúme. Vai lá e desenterra que o trabalho é desfeito. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Que Pai, Oxalá, te abençoe sempre, sempre, sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?